Bom, muito barulho pra Diegoque Gomes aí, rapaziada. É a fim da época. Ei, quem tem celular aí, moda pra cima. E aí, bota o moto. Vamos lá, vamos fazer a dica. Moda pra cima e bota a cima. Independente de ganhar ou perder, você não tá com a casa com a cabeça selada. Vai comer, tá bom? Não era assim, nós não tínhamos um beijo. Se tu a comer homem, se tu a comer homem, se tu a comer homem, ele não gosta. Não tem nem nada, não sei quem bota o outro. Nem te gostar, se tu a dar é leal, pô. Quem faz é ele. Não tá achando que tu tá com o comer? Dá um salve aí, Diegoque. Salve. Dá um salve, Gomes. Salve. Boa, boa. Batalha da aldeia. Vocês estão fodidos quando eu chegar aí. Aí. Eu mando a história, eu mando a história. Vem, 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 vem no drill. Vem, vem no drill. Vem, vem no drill. O bagulho é muito louco e que todo mundo viu. Mate-se cara no drill. Mate-se cara no drill. Quem colou tem que assistir. Quem falou e quem viu? Mata esse cara do drill! Mata esse cara do drill, velho! Oh! 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 É ele caralho! É ele caralho! É ele caralho! Sempre preparado, me preparando, rimando no drill, tô insano Não importa se é afro ou drill, se é o beat de drill Da UK eu sigo o insano, brincando em todas as mentes Tendo ganhado ou não ganhado Mas batalhando hoje na quebrada Pra ir pra fora mostrei, tô preparado Como várias vezes me preparei Como várias vezes estudei As vezes eu mastiguei, esse beat por isso Eu sou sensei, sim só, derrubei só E mostrei que a dó não é metade do que eu tenho Não sinto pena de ninguém, mas quando eu rime Eu mostro que a vida não é desenho Só tu que sai pra fora, sabe né meu mano que nessa parada Não é retrocesso, um dia eu vou sair Também tô preparado, mas tô assinando uns processos Cê tem que entender o quanto a vida é louca Que nessa parada eu nunca vou me calar, independente Do que você faça, onde você estiver Não vou estar lá, porque botar no outro Corre, tem que compreender como que a vida é louca Aonde você pisou, eu vou pisar Só que a maneira é outra Cê tem que entender né meu mano que se Jglock tá no beat Eu nunca avacalho, eles mostraram um caminho Mas pra esse caminho eu encontrei mais de 10 atalhos Aí o marechal deu a palestra na sua cara E mostrou que o rap é um só caminho Não tem atalho, por isso cê repara Só eu tô saindo pra fora Tudo bem, cê tá no processo Mas quando eu tô rimando eu quero aplaudir você pra ver o seu progresso Vejo progresso, mas sabe né mano que nessa parada eu tô na função O mundo não gira e ele capota Esse é o movimento, rotação e translação E eu falei que você vai ter progresso Então eu também tenho progresso Meu aplauso é seu sucesso O mundo conhece Rotação e translação Os MC são música, são vocação e translação São rotação e translação Mas ainda não chegou na conta Você tem que compreender Na época que os moleque catava a ponta Mas é como eu já disse Eu não tô pra passar pano Um dia nó vira na vida sem ter que roubar E quando tiver eles vão falar que tá traficando Ou, vê que cê tá no rider técnico de um show Fazendo rima com seu microfone Batalhando aqui ou mostrando seu flow Pode falar que você tá ficando Viu como esse papo foi sublime Vocês pagando ai de bandido E ele mostrando que não é do crime Não sou do crime não E você é, eu acho que não Então nós não somos do que adianta Você opinar onde cê nem tem opinião Mano, então se liga, né meu parceiro Nessa parada eu não tô trancafiado Mano, quem tá na prisão não era eu Eu quero tirar de lá os meus aliados Barulho, barulho pra batalha, hein rapaziada Eita, foi bonito Barulho pra batalha, hein rapaziada Mais bonito ainda Valeu senhores, vocês alegraram minha noite Começando por quem terminou Quem acha que o Gomes foi Opa Começando por quem terminou Mesmo assim Quem acha que o Diego Glock foi superior Faz barulho aí Diferentemente Quem acha que o Gomes foi superior No primeiro round Faz barulho aí Ai Modo segundo round Modo segundo round Modo segundo round Beleza, Diego Logo primeiro round Eu acho que ele pega melhor E esse bagulho de pra trás É coisa de comer Tem que ter a mente vagabunda, pai Ei rapaziada Ei rapaziada Se liga Tem que ter a mente vagabunda, pai Vem, 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 vem Rimas, 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 tenho muito desempenho O trouxa tá entendendo ou ele quer que eu desenho Tô fazendo disso tudo, um pouco do meu conteúdo É o tal do açougueiro safado, faço miúdo Cê tem que compreender, diz tudo, mas não diz que são Os cara fala que tem estudo, mas nunca que foi função Nunca teve no meu corre enquanto corria na esteira Eu tava com minha mãe e ela é mais do que trampeira Minha mãe também porque eu sou filho da empregada Que agora é uma professora e não passa mais pano em casa Vai passar um pano na lousa depois que ensinar a quebrada Como você respeitar quem também mora na quebrada Otário, eu não falei que cê é do crime Mas se é Detroit eu te mostro uma cena de filme Cê pode chamar o clutch ou chamar o Cush Que eu rimo muito, é o Detroit e a hora do rush Mas sabe, é a hora do rush, é porque é assim Se tu tá na minha frente, parceiro, então se rebele Porque eu vou te falar uma cena de um filme Um assalto ao banco, dois mano pra trás, não era da minha pele Realmente, tô no improvisado, né Detroit? Os cara pega o drill e anda mascarado Eles que assaltam banco e nós já desapontam E eu gostando das obesas, engordando muito minha conta Mas como disse, né mano, eu não sou escravo Como areias da praia, muito ser humano se torna mascavo Cê tem que compreender que nessa que eu tô mais do que camuflado Pois sou mais um calango do cerrado Eu também sou do cerrado, rima feio Diamante quando bota muita pressão pode até virar areia Sabe porque que se adiante, se você olhar o produto Carvan com pressão, areia é o diamante Nós somos muitos, sabe que esse é o incentivo Como diamante cê só vale se tiver inteiro e vivo Aí meu mano, nessa parada eu tô na estratosfera Ele se despaz mas não tem o valor da terra Cês são comédia igual o Adam Sandel, não falha conduta O diamante não é vendido na lama, não é joia bruta Chama de futebol, identifica, parece até peneira Só os pinos de ouro que fica Terceiro! 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 Nosso foi o Jeff hein Ahhhh Vai ter cinco cara Bota aí, não posso pedir Agora é a hora do flash É o último momento que cê tem pra ligar o flash do seu celular Aí alguém tem água Alguém tem água aí mano, na humildade Segura o meu então por favor Valeu minha parceira Cara esse beat foi dez vezes já Não, diga o flash aí rapaziada, na humildade Já foi Faz a boca Liga o flash Liga o flash Flash, 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 Flash Vá na humildade Eu também Ele tem aí das duas canas é da Adreal Bora, liga, liga o flash A Adreal Bora, bora, bora E ai, cadê o celular mano? Ah, descarregado Tá ligado, né Moçãfoto Tá ligado, 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 tá ligado! Quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá Vai morrer ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem do ouro, ouro, vende caralho, vende caralho, vende caralho, vende caralho, vende caralho, vende caralho Nós é menino de ouro, não menino sobre o euro Faça rima de improviso, isso daqui não é o meu pseudônimo Eu sou o demônio do sonho, eu sou o deus do seu pesadelo Eu sou o concreto que vira margem do capim, pra mostrar que não é cabelo Faça história de improviso, cê sabe porque meu mano que eu sigo o insano No Spotify não recebe em dólar, pros menos e não tá mais nem endolando Tem que entender, porque nessa fita é muita treta Você não é o euro, eu tô de aurela, mas a minha mente é virada no capeta Sabe né mano, escrevo muitas letras, nessa parada não vai ter atrito MC que MC vai ganhar nessa rima, nunca que vai ser só num grito Ou só num grito de escravidão, ou se pá até num grito de socorro Muitos vão querer pagar bandidão, se pá na rua até querer ser zorro Mas eu tô comandando essa zorra, sabe né mano que eu não passo mal No abaixo astral, a vida é uma zorra, eu passo o vagão, isso é zorra total No vagão quem tá trampando é eu, cê sabe porque que eu tô no improvisado Você tá virado no capeta, mas eu tô com aurela fazendo o capeta vir ao lado Faço rap improvisado, cê tá condenado, tudo bem agora sem caô O instinto de superidade morreu para o superior Entende a bíblia, sabe né mano, você tá falando um monte de merda Mas você tá falando troca de lado, o diabo dá uma lida no inferno Tem que entender, né não meu mano, que minha mente não entrega currículo Porque ele viu que tem muito mais do que mil treta Entre em Sansão no versículo Entre em Sansão no versículo, por isso mesmo eu sou sujeito homem Sansão mudou com a Dalila, nova geração não põe no cabelo, põe só no microfone Eu conheço da bíblia, faço de improviso agora eu sou tão real Eu conheço tanto do inferno que lá parece até um culto da Universal Um culto da Universal, sabe mano, que nessa parada cê não persistiu Altos moleque também ficou careca, botou um dread, mas não desistiu Sabe né mano, que é desse jeito, nessa parada cê não devasta Rasta, rasta, na sua rima é faia, faia Faia, faia, não, nós é baia, baia, samambaia Acabando com essas barcas que entrou na samambaia Não sou da sua laia, tá tudo bem agora, vai perder? Tô ficando carecão, mas não é careca de saber Então eu viro lourão, já que tu tá careca Cê sabe né mano, que a rima é assim J-Clock tá macabuloso, mas sabe que eu vou do início ao fim Você falou que parou de entrar essas barcas Sabe que aqui não vai ter suporte Fode que eles, os nossos só matam E na próxima vez quer descer mais forte A primeira vez uma salva de palma aí rapaziada Pra isso que vai viver Isso foi o terceiro round da final Aí, barulho pra batalha aí rapaziada Diretamente daqui só sai um campeão Então votem conscientemente Começando porque terminou Que acha que o J-Clock foi superior, faz barulho aí Diferentemente que acha que o Gomes foi superior, faz barulho aí Muito lindo, a plateia elegeu o Diego Lopes, campeão da batalha Muito barulho pro Gomes aí rapaziada Se liga mano, ah mano, pisou no meu pé aí Não vai embora não rapaziada Fica mais cinco minutinhos aí que vocês vão ver o freestyle do campeão O poesia do Raul MX e a foto que acabou E o movimento é do começo até o final Então, vigésima terceira Mano, com esse bicho aqui vale do que todos É, é nóis vem, ó Deus abençoe Vai, frio Ei, rapaziada Ei rapaziada, a visão aqui ó Vai, 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 vai Aê, geral com a mão pra cima aí ó Só os malandras, as malandras Daquele jeito ó Ó, 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 ó Isso é batalha do metrô, nunca começa no horário Quem votou no Bolsonaro Vai pra casa do caralho Isso é batalha do metrô, nunca começa no horário Vai pra casa do caralho Mas é assim, a vibe é das antigueiras Colavam que antigamente os menorzinha um rapeira De sobradinho dos melo, quatro baú pra chegar Mas a vida é isso mesmo, nós tem que contrariar Todas as estatísticas do que eles tem pra me falar Mas eu não quero escutar, melhor só deixar falar Porque se for papo de criatividade e versatividade Deixa aqui pros moleque que eles vão interpretar Mas sabe que é desse jeito, agradeço a vocês Se pá eu vou fazendo até um verso por vez Mas sabe que esse é um intuito Às vezes tem uma folhinha, eu tenho 22 Vale mais que muito É pra eu fazer? Vamos correr Que a gente faz isso daqui não é pelo lazer Das quebrada que nós tem pra fazer o corre que acontece Cê sabe que pra mim você é um os melhor do DF Tem que chegar, sua vez de chegar pra fora e correr Quando cê resolveu os B.O. que mora com você A gente escutou o papo nenhum e aqui deu falha Que isso daqui pra nós é mais que uma batalha Não é só um beat tocando, não é só vocês gritando E pode ter certeza que não é só nós dois e mano Tem uns vários mano que odeia nós e nós tá na cama Fazendo um corre, mas é pelos que nós ama Não entenda do lado pejorativo, eu vou na fé Se cê entendeu sua mente na cama, eu com a minha mulher Ele com a mulher dele, vocês com a de vocês Não corre a gente faz, isso não é freguês A gente sabe que o tabaco do FI é dois real? Vamos repetir, o tabaco é dois real Cê tá ligado que eu sou real E daqui a dois meses leões e mentira em plataformas digital Cê tá ligado